Fala pessoal, esse vídeo aqui é patrocinado pela Betway e lá você pode apostar em várias competições de esportes, inclusive no CBLOL, beleza? Então basta clicar no link que tá na descrição desse vídeo e lá todo o saldo que você colocar será dobrado, ou seja, os seus lucros serão em dobro. Então bora pra entrevista. Fala moçada, eu esqueci o microfone, então resolvi fazer uma entrevista moda antiga aqui e vou aparecer na câmera de novo, né? Então olá, Chine, vocês venceram, esse jogo era muito importante, né? Muito. O quanto tempo você tava pra esse jogo, por exemplo? Vocês estavam tranquilos, estavam confiantes, ou vocês estavam nervosos? Como vocês estavam? Eu acho que a gente tava bem confiantes sim, nervosismo acho que não rolou muito, eu acho que o que mais aconteceu foi meio que uma afobação assim no segundo jogo, porque depois que a gente ganhou o primeiro, meio que fácil até, deu um alívio assim e tal, começamos o segundo muito bem ainda, então acho que na hora do Arauto lá, que a gente foi sem visão, foi lutar, acabamos afobando e talvez aquilo tenha até custado o jogo pra gente, a gente cometeu mais erros, mas aquilo ali meio que deu a vantagem pra LeBlanc de volta, eu tava bem atrás, então... Qual que foi a pergunta mesmo? Já esqueci. Vocês estavam nervosos e tal. Ah tá, não, a gente não tava muito nervoso mesmo, só mesmo uma afobação no segundo jogo, mas não acho que foi nervosismo não. Agora vocês estão numa situação não confortável, né, mas vocês já dá pra dar uma respirada e tal, eu acho que a rebaixamento direto já, nem sei se tem mais chance. Acho que não, acho que não tem mais chance não. Então, o que você espera do jogo contra a IDM? Vocês vão buscar escalada? Não sei se vocês podem ficar em quarto ainda, como é que tá? Eu acho que dá pra gente ficar em quarto sim, talvez dê até pra ficar em terceiro, eu acho que depende da Kabum hoje, eles vão jogar. Quarto, quinto é a mesma coisa também, né? É, a mesma coisa, então, mas o foco total é no playoff mesmo, a IDM é um time bom, mas eles são um time bem individual, assim, eles dependem muito de alguém fazer alguma jogada individual, alguma coisa, pra eles criarem um cenário pra eles ganharem, e a gente sabe disso, a gente viu todos os jogos deles, então eu acho que se a gente continuar focando no nosso, no nosso coletivo, no nosso macro, não depender do mesmo critério de vitória que eles, que é o individual, acho que a gente vai se sair bem sim, porque eu acho que entre individual contra coletivo, acho que o coletivo sempre vai ganhar. É, vamos falar da Thalia, né, que o Guerra trouxe os dados ali, a gente tava trocando ideias sobre isso, a Thalia só perde no CBLOL, acho que você é o único que venceu e... Acho que tem mais uma que venceu, ele falou que você teve duas vitórias na Thalia. Ah, tá, e nas regiões majors ela tem 60% de um hate, e aqui no CBLOL ela tava com 20%, o brasileiro não sabe jogar de Thalia e pica pra copiar, o que você acha? Eu acho que o brasileiro não sabe jogar com Thalia no time, eu não acho que seja um problema dos junglers, concordo. Porque a Thalia é um champion, ela não é muito bom no teamfight, assim, ela é boa, você seta a visão primeiro, porque você corre muito rápido, você faz a joga muito rápido, você chega antes no objetivo, você fica sentado na pin que alguém passa, a pessoa morre na hora. Então, no Brasil não acontece muito isso, no Brasil é muito, ah, puxa esse wave aqui, vamos entrar aqui, não tem visão, tanto faz, vamos lutar em 5 no mid, e a Thalia não é um champion bom pra isso. Então, é muito melhor você ter uma Sejuani, um Gragas, um Trando, pra você fazer isso do que uma Thalia. Então, eu acho que isso acontece muito, e aí os times acabam ficando muito presos a esse negócio de 5v5, os times do Brasil não sabem jogar muito bem na side, e é no que a Thalia é boa. Ela não é boa num 5v5 de frente, ela é boa tão escondidinha ali, pegando alguém desprevenido. Mas você acha que a NTT sabe jogar de Thalia, ou se você poderia ter vencido com outro pique ali também, por exemplo? Porque você jogou na side, igual você falou, você ficou lá no top, mas você tomou, você morreu. Tomou em outs, outs, né? Porque esse jogo era bem difícil, na verdade, porque eles tinham o Fizz, eles tinham o Gragas, eles tinham o Camille, o Vaz, eu não podia entrar na range de quase ninguém, eu tive que fazer uma build muito defensiva ainda, porque eu sabia que se eu não fizesse Zonhas direto, se não fizesse Banshee direto, eu ia ficar morrendo 6x, ia morrer 20x. Então eu acho que eu fui meio que forçado a ser um alvo deles, porque eu era o mais fácil de matar. E o que acabava acontecendo é, eles vinham com tanta sede em mim, que muitas vezes não era a jogada certa, muitas vezes a Oriana ficava viva, o Ezreal ficava viva, o mundo estava imortal também, então eles matavam uma Thalia, eu jogava minhas skills, morria, e a gente ganhava fight, porque matar uma Thalia jungle, que não é o alvo prioritário, não muda muita coisa. E tiveram várias vezes que, na última luta, eu acho o penúltimo, o Gragas deu flash barrigada em mim, sendo que eu acho que ele podia ter dado flash barrigada na Oriana ou no meu time inteiro, e teria sido muito melhor pra eles. Então, eu acho que a Thalia é um champion bom, eu acho que a gente jogou bem pela site, só que eu acho que o jogo assim era mais focado em eu estar desfavorecido, assim, pra suceder. Meu papel era tomar tudo, basicamente, e tentar não morrer. E a NTZ ensinou como jogar contra a Fi, gente. Pega o cronômetro de todo mundo e rusha a Zonias, se você for um campeão AP igual a Thalia. Eu ia até perguntar isso, o Envy, ele atrasou a Zonias dele pra fazer o Echo de Luden, né? Ele buscou um spike de Echo de Luden, mas ele atrasou a Zonias. Foi arriscado aquilo por parte dele ou você acha que... porque ele deu uma janela maior pro Sky de matar ele, por exemplo? O que você acha? Você acha que vocês jogaram no risco aí ou... ele soube disso, ele soube... O Envy sabia que a gente ia jogar pelo mid, então a gente ia estar o tempo inteiro no mid. Então, toda vez que ele falava, ó, o Fizz tem pressão de me matar aqui, eu preciso jogar em aqui. Se ele me ultar, eu vou morrer se não tiver ninguém. A gente tava do lado dele. Então, se a gente fizer isso certo, tecnicamente o Luden é melhor do que o Zonias. E também, tipo... na minha opinião, se ele jogar direitinho, ele tem no flash, ele não morre. Ele vai perder o flash e... aí, beleza, aí é uma janela de 5 minutos que eles têm. Mas enquanto ele tiver flash, enquanto ele estiver dando cover certinho, é quase impossível, assim, do Fizz dar o all-in. Porque o Fizz vai estar low, metade do HP sempre, porque a Oriana pressiona ele e tal. E é bem difícil, se a Oriana jogar pro side certo, que ela tem visão, o Fizz ir de qualquer jeito na fog. Porque se ele der o E errado, ele morre também. É, só pra finalizar, o Absolute tá com o Tendinite, né? E o Mills jogou de novo agora. E o Mills tá 100% no CBLOL, né? Tá. Você acha que a Tendinite do Absolute vai durar mais um tempinho aí? O que você acha? Então, o Absolute é um jogador muito bom. O Mills também é. Eu acho que eles têm características bem diferentes, assim. E meio que a gente não tava pensando em usar ele até o Absolute começar com esse problema da Tendinite e tal. Então meio que foi uma bênção disfarçada, assim, a Tendinite. Encaixou, né? Porque a gente jogar com um jogador diferente, que tem ideias diferentes, que fala coisas diferentes, meio que ajuda um pouco, assim, sabe? Você vê o outro lado da moeda. Então eu acho que independentemente do Absolute ou do Mills voltarem a jogar semana que vem, ou talvez os dois, não sei. Eu acho que a gente tá um time melhor por a gente ter essa opção a mais, por a gente ter conhecido um outro playstyle diferente do que a gente jogava, por a gente ter forçado as outras pessoas a falarem mais, já que o Absolute não tá jogando com a gente. Então eu acho que os dois são bons, mas tanto faz quem vier. Se o Absolute tiver de boa pra jogar, vai jogar. Se o Mills tiver de boa pra jogar, vai jogar. E a gente vai usar, provavelmente, as duas opções. Cara, o Ty, ele foi muito classificado na PEN, né? Ele foi um jogador muito classificado lá, e agora ele tá tendo ótimos jogos aí com vocês. E você enfrentou ele como jungler. O que você acha? Você achava ele um bom jogador na jungle? Você tá achando ele melhor top laner? Qual a sua opinião também sobre isso? Cara, ele é um bom jogador na jungle, sim. Ele é um jogador muito agressivo, então, normalmente, quem acabava decidindo os jogos da PEN naquela época era ele. Ele jogava de Kzik, jogava de Elise, esse tipo de champion. Eu acho que foi um, não sei, azar, assim, mas quando tem um time que tá perdendo muito, muitas vezes o pessoal vai achar um culpado. Ou vai ser draft, ou vai ser o coach, ou vai ser o jogador. É, porque o pessoal normalmente vê o score só e tal e fala, ah, o cara fidou, esse cara é o pior, tem que tirar ele, bota outro. E normalmente não é assim. Cada jogador tem um papel dentro do jogo e as pessoas não veem esse papel, assim, por dentro, sabe? Não vê a comunicação, não vê esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito cruel, assim, você crucificar um jogador pela performance de um time inteiro. E porque o time inteiro da PEN tava jogando mal, aquele split. Eles estavam jogando mal em conjunto. Então, eu acho que ele seja ruim na jungle, mas no top ele tá bagaçando, assim, tá indo bem melhor. E a gente também não tá numa situação muito boa e ele tá se destacando. Então, eu acho que, como jungler, ele é um ótimo top laner. Beleza. Então, isso aí, galera. Isso aí é o Sheene. Venceram, tá numa situação mais tranquila ainda. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Comenta aí, que eu vou estar lendo todos os comentários também, beleza? Valeu. Valeu, Sheene. Valeu.